Uma rua se transformou em rio no Espírito Santo. A população tentou atravessar a correnteza se segurando em uma corda. Um homem ainda tenta segurar a moto que está sendo arrastada pela força da água. Também foram registrados deslizamentos de terra. Não há informações sobre feridos. Essas imagens impressionantes foram feitas na cidade de São José do Calçado. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa é a edição do Hora News, está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.